Você também vai descobrir a melhor maneira de aproveitar esse momento que nós estamos vivendo. A estreia de dois clássicos dos cinemas. Por exemplo, hoje, exatamente hoje, é a estreia mundial do filme Os Vingadores Guerra Infinita. Aqui tá o bolo do Hulk e... E no meu celular já tem várias encomendas de bolos nesse tema. Imagine você sabendo fazer o herói do bolo que tá bombando no cinema? Não é qualquer confeiteira que faz. Não tem um monte de concorrente por aí fazendo isso. As pessoas vão te procurar. O bolo do Hulk é o herói ideal pra quem tá começando. Porque se por acaso você não conseguir perfeição na feição dele, tudo bem. Porque os traços do Hulk são mais rústicos. Opa, peraí. Assim tá melhor.